Eu converso agora com o médico Daniel Strozi para saber mais a respeito das principais alergias que se manifestam nessa época, né? Então a gente vai conversar agora com ele para saber, muita gente tem dúvida, as alergias mais comuns dessa época. Quais são, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Então as alergias mais comuns dessa época, a gente inicia pelas alergias de pele, né? No caso da dermatite atópica, vamos dizer assim, algumas dermatites de contato, urticárias. Também existe uma piora aí das alergias respiratórias e também nessa época de chuva, tudo, proliferação de insetos, alergias a picadas de insetos. Certo, às vezes a gente fala o nome das alergias, fala de forma mais técnica, o doutor está sempre falando sobre isso. Então, para quem está em casa, para simplificar, vamos falar de cada uma delas, o que elas provocam? Quais são os sintomas dessas três principais alergias? Bom, primeiro, eu acho que é uma coisa para a gente iniciar. O que é alergia, né? Alergia, se a gente definir em uma palavra, vai ser inflamação. Então o que é inflamação quando a gente fala de alergia? É um processo de defesa do organismo, né? Então, que acontece sempre da mesma maneira. Então a alergia não é baixa imunidade, sim alta. Então o meu corpo vai reagir demais a determinada substância ou alguma coisa que eu estou entrando em contato. Uma proteína, desde que seja medicamento, alimento ou algum aeroalérgenos. Aí o que acontece? Nós temos as dermatites atópicas. Essa que está no vídeo agora é uma dermatite de contato, né? Aquela anterior. O que é? De repente é um chinelo, um sapato, a dermatite de contato mais comum. Sabonete, sabonete, nem um tanto, né? Mas a dermatite de contato mais comum é em mulheres, né? O brinco, o colar. Ah, sim. Então é onde encosta, tá? Então o sabonete é um fator irritante. Então o que a gente fala? Primeiro, alergia não é para quem quer, é para quem pode. O que é isso? Eu tenho que nascer geneticamente predisposto a desenvolver alergia. Então quem não tem essa predisposição não vai desenvolver alergia. E alergia nunca acontece na primeira vez que eu entro em contato. Eu tenho que entrar em contato. Lembra que eu falei que o corpo tem uma, vamos dizer assim, uma reação aumentada? Então eu tenho que criar anticorpos ou células que nas próximas exposições que eu entrar em contato vai desenvolver essas reações. Certo. Esse é um assunto que traz muitas dúvidas. Inclusive já chegou mensagem para a gente aqui, dúvidas do pessoal de casa pelo nosso WhatsApp. Se você quiser mandar a sua também, pode ficar à vontade. 982-22-0016. Vamos ver a primeira aqui. Tem o sangue doce para a muriçoca, onde elas picam, vira um calombo e coça o dia todo. Às vezes vira uma feridinha. Isso é alergia. Agora a gente não pode ir para o Araguaia, mas tem muita gente que vai para o nosso querido Araguaia, né? Quando podia ir e voltava todo empolado, todo inflamado. E aí, doutor? Então, as alergias, vamos dizer assim, em relação à picada de inseto, o paciente toma uma picada e o corpo vai fazendo, vamos dizer assim, novas picadas, até em local onde está embaixo de roupa, onde o mosquito não pica. Isso se chama um estrófilo. Essa aí é uma reação aumentada à saliva ou à probóscita do mosquito. Então, assim, tem pacientes que têm essa reação aumentada no local e, assim, tem isso, vamos dizer assim, não adianta você passar pomadinha, tomar muito antialérgico. Uma dica interessante para quem tem isso é colocar gilo no local logo após a picada e, assim, talvez algumas pomadas de corticoide, dependendo da reação, procurar um alergista, um dermatologista, um pediatra. Mais perguntas chegando do nosso WhatsApp. Vamos ver aqui qual é a próxima dúvida. Elayne Rosa, toda vez que mexo com poeira, me dá falta de ar e só passa com aerosol. Pode ser asma, doutor? Então, até que se prova o contrário é, o que é asma? A asma é uma bronquite. Bronquite asmática, bronquite alérgica é a mesma coisa que asma. A asma tem quatro classificações e, assim, quando ela entra em contato com alguma coisa, principalmente poeira, vamos dizer assim, o ácaro ou barata que fica na poeira domiciliar, mofo nessas épocas, alguma coisa, o corpo vai fazer o quê? E reagir na defesa. Então, ele vai fechar o bronquio e a tosse para espectorar. Até que se prova o contrário é asma. Certo. A Alessandra trouxe aqui para a gente uma dúvida que é bastante comum. Muita gente sofre. Eu sofro muito nesse tempo com alergias e rinite. O que é que eu devo fazer? E tem gente que ainda fica preocupada, porque tem alguém espirrando muito, tossindo perto. Meu Deus, é Covid. E, às vezes, pode ser uma rinite, doutor? Como é que é? É, agora, nessa época, com certeza, qualquer um que espirra ou fica o povo em volta à alarma. Então, rinite é nada mais é que uma inflamação do nariz, né? E, como a gente falou, a alergia é um processo de defesa. Quais são os sintomas da rinite? O paciente coça para tirar, escorre para sair e espirra. Quando isso não funciona, entope. Então, assim, o que fazer? Primeiro, é uma rinite alérgica? Então, a gente tem que fazer um teste alérgico, definir realmente o que você tem de alergia. E aí, qual a gravidade dessa rinite? A rinite é uma doença muito comum e, principalmente, em crianças, o que acontece? A criança dorme de boca aberta, né? Por causa do nariz estar entupindo. O céu da boca dela sobe. Na hora que o céu da boca vai subindo, o sépto dela entorta, né? E isso, futuramente, ela vai ter uma alteração de mordida, dente torto, tudo isso. E para que serve o nariz? Respirar. Qual a função da respiração? Filtrar, umidificar e esquentar o ar para entrar no pulmão. Se esse paciente dorme de boca aberta, está assim, o que é que está? Com o tempo, ele vai desenvolver, provavelmente, uma bronquite. E aí, menino dentro de casa, espirrando o tempo inteiro? Tanto que preocupa a gente que é mãe, né? Mais uma dúvida aqui. Eu tenho alergia a níquel e estou grávida. Não posso tomar corticoide. O que eu faço, doutor? É, é uma boa pergunta, porque quem tem alergia de contato, o tratamento não é corticoide oral. E sim, uma, vamos dizer assim, um medicamento, um corticoide tópico, né? Que pode ser por creme ou pomada. E dependendo da... a gente tem que avaliar a sua reação. Porque, normalmente, essas dermatites, tanto atópica como de contato, o que acontece? Você vai coçar muito, sua unha tem bactéria, sua pele já tem muita bactéria. Isso pode desenvolver uma reação bacteriana secundária. E aí, você vai ficar passando algumas pomadas aí, isso nunca melhora. Certo. Doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu tenho certeza que muita gente... É um assunto que já encheu o saco, mas não tem jeito, tem que falar. Porque todo dia a gente descobre um sintoma novo. Covid e alergia. Tem alguma ligação? A Covid pode apresentar? A gente já tem algum estudo que mostra isso, né? Que pode apresentar algum sintoma de pele, mostrar alguma alergia ou não? Ah, tá. Exatamente, tem algumas coisas. A Covid ou qualquer infecção viral, né? O que a gente fala? O grande problema é a defesa do organismo. O nosso sistema imunológico vai brigar muito com o vírus. E o que pode acontecer é desenvolver algumas reações imunológicas. Não alérgicas. Mas a pessoa que é uma pessoa leiga que não entende muito, vai falar que está com uma alergia de pele. Tem tido muitas reações de pele, sim, como qualquer outro tipo de doença viral. Então, se você encontrar no corpo do filho da criança, por exemplo, eu falo de criança porque mãe pensa primeiro no filho do que nela, né? Alguma reação alérgica, sim. É bom sempre perguntar ao especialista, procurar um especialista para saber, né? Porque, gente, são tantos sintomas novos, tantas coisas novas que aparecem todos os dias, as variantes e tudo mais. Agora, doutor, por que que no verão as pessoas sofrem mais com as alergias? Então, vamos lá. A dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença de pele mais comum da infância. Começa normalmente antes do primeiro ano de vida. E a causa da piora da dermatite atópica é a coceira, né? Então, quando o paciente sua, ele começa a coçar mais. Então, no verão se sua mais, aí ele fica coçando bastante. Normalmente, ela está em dobras do cotovelo, embaixo, atrás do joelho. Em criança, pode, as crianças menores, em qualquer lugar do corpo, principalmente em fraldas. Então, muita gente fala, ah, eu tenho alergia ao calor, né? A criança vai no pediatra e tem alergia ao calor. Nada mais é que uma dermatite atópica, que tem que ser realmente classificada, avaliar o que o paciente tem. A dermatite atópica é multifatorial. Várias coisas podem causar, né? Então, aí a gente tem que saber qual é o tipo de alergia ou outras coisas que podem piorar essa doença. Vamos falar de urticária um pouquinho, Duzo? Vamos. O que a gente pode falar sobre urticária? Que parece que é tão comum, é tão antigo todo mundo falar disso, né? Como é que a pessoa sabe que está? Qual que é o sintoma e como é que trata? Então, urticária é uma doença que, vamos dizer assim, tem um impacto na qualidade de vida muito grande nesses pacientes. Mas a urticária nada mais é do que, vamos dizer assim, aquele paciente que fica todo empolado e essas empolações, elas vão andando pelo corpo e não deixam sinais. Ela fica menos de 24 horas no local. Então, ela anda. Tem a urticária aguda, que esse paciente vai ter menos de seis semanas essa reação. A urticária crônica, né? Que tem milhões de pessoas hoje no mundo, principalmente no Brasil, com essa reação, que são essas lesões mais de seis semanas. E essa urticária, fora essa empolação, pode ter aqueles inchaços gigantes em lábio, orelha, pálpebras, grandes lábios ou pênis na mulher ou articulações, que é a mesma doença. Ok, doutor. Foi muito bom o senhor ter vindo. Foi de grande valia para quem está assistindo a gente. Obrigada pelas informações. Nós conversamos aqui com o médico Daniel Stroze. Nós falamos aqui no nosso Pergunte ao Especialista sobre as alergias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto